E aí, pessoal, 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 olha aqui, ó, vou nessa missão principal aqui, a transmissão, tá? Já tô aqui do lado, tá no jeito já, a última missão que eu fiz, eu contornei os limites aí, quase tudo, e aí eu vou entrar já nesse troço aqui, nunca tá aqui, né? Olha, duas baterias, bateria, bateria, onde é que tá esse troço, acho que não tá aqui não, tem uma porta? Não, não é, aqui, ó, melhor fechar, né, porque senão vem um maluco aí, ó, atrapalha a sua vida, aqui tem esse lado, tem esse aqui, aqui não tem nada, só pra enganar, só, eu não vou explorar esse aqui, tá? Porque é médio, deixa pra lá, eu não tô explorando nada, ué, não tem opção pra abrir, ué, Eu achei que era uma parede Não, olha só Caramba, não é possível Olha que filho da puta Você vem até aqui, essa luz aqui Tem a impressão que é uma parede fechada Dá uma ilusão de uma parede fechada Nem fui mais Tem que parar de ficar querendo ir tão rápido É que eu acho que essa missão aqui vai demorar um pouco Se ela demorar Eu faço mais de uma vez Beleza Vamos aqui Vamos entrar nos esgotos Onde tem fezes Toroços e mais Temos que ter certeza que o sinal é forte o suficiente Para atravessar o bloqueio Acho que instalar o amplificador na antena mais alta de Haran Deve funcionar, assim espero O SEV disse que o caminho mais rápido é através dos esgotos Se ele disse, está dizido Eu acho que tem volátil Circulando por essa região aqui Vamos pegar aqui Para compensar o desgaste O que é isso aqui Deve ser o caminho aqui Deve ser só para pegar alguma coisa aqui dentro Não sei se vale a pena Vamos lá É difícil, deve ser bom Eu parto desse princípio Vamos fechar Esse aqui é bom É difícil também Deve ter uma arma Eu estou trocando Facão verde Todos esses facão Estou querendo jogar no mato Acho que eu estou enganado Com esses facão Tem que aprender Tem que aprender a olhar Os detalhes ali Dos valores Eita Talvez isso seja até melhor que o facão Mas eu não gosto Não quero não Média não quero Tem que abrir alguma coisa aqui Continuamos Eu vim daqui Deixa eu ver Aqui não deve ter nada para lá Aqui também não Está fechado Aqui tem um Não, não tem Continuamos Não deve ser a fase Deixe esse daí Tem uma arma aqui Mas não estou interessado em arma Se o jogo quis me deixar uma arma Para eu matar a distância Eu tenho arco e flecha Vamos colocá-lo lá Porque Talvez Fazer alguma coisa Tem munição E alguém aí Morreu Criança chorando Tem uma fase nos esgotos Que é difícil Mas eu acredito Que não é Não pode ser Não pode Você já viu várias O que você está reclamando? Olha Eu posso querer fuçar Nesse negócio aqui Mas vou te falar Não vai ser uma boa É melhor É melhor Vir aqui Eu tenho certeza Que aqui que é o caminho Não tenho certeza absoluta Do que ir mexer com a criança Mas vamos mexer com a criança Mas é aquela que grita Então eu vou manter a distância dela Se puder Já começou Agora vai atrair Um monte De filha da polícia Então deixa eu forrer Vou tentar abrir Isso aqui Antes que venha Olha lá Ele está gritando Está aberto Será que eu vou para lá Será que eu sou obrigado A ir para lá Não sei Matar essa criança É difícil Se eu jogar uma bomba Assim Talvez consiga Olha Porque não dá para ver ela Matou Agora está aparecendo Os carinhas Eu nunca leio ele Rápido Bastante Droga Vou entrar aqui Tem mais um O negócio O problema Que não é esses caras Tem uns caras Que jogam pedra Eu vou me camuflar Para poder dar uma olhada O que tem aqui Aqui não apareceu nada Tem uns caras Tem uns caras mortos Aqui A criança morreu Mas não tem nada De interessante Eu deu para ver Não tem nada De interessante Então vamos seguir Seguir a carroça Tem algum monstro grande Eu sei que tem Vou procurar Tem um lugar aqui Para passar para o outro lado E tem aquele lado lá Tem mais de uma opção Aqui nesse negócio Tem isso daqui Eu não sei se eles levam No mesmo lugar Eu desconfio que não Eu sabia que ia ser uma coisa assim Que ia levar para um lugar fechado Acelera Acelera Então vamos passar aqui Vamos passar por baixo Aqui O caminho Tem um gritador Um guspidor lá Vamos dar um jeito nele Se for possível Já deu Tem outro aqui embaixo Eu sei que tem outro aqui No canto Cadê ele? Está lá Está dando para acertar ele Caralho Bom O caminho é esse Vamos aqui Vamos pegar ele aqui Caralho Vamos trocar Colocar uma katana aqui Caralho Eu não vou puxar Nesses troços aqui Tem mais um ali Mas não me viu Segueta Vamos embora Deixa ele quieto Para cá Não tem nada Se você não tivesse gancho Quer dizer Tem um troço aqui Se você não tivesse gancho Você teria que trabalhar Toda de subir Esses negócios Esses canos Cara Eu já fiz isso Enche o saco Caralho Estou querendo ir lá Só para garantir Que não tem nada Filha da puta Vamos pegar Vamos pegar Essa missão é demorada Fazendo Fazendo umas 3 10 partes Exagero Beleza Eu imaginei Que ia ser isso Aqui mesmo Mas Está bom Até Geralmente Você não consegue Pegar tanta coisa Nesses baús Vou fazer um kit médico Que já Me ferraram Vamos voltar Para o outro lado Vamos embora Vamos embora Enquanto o degrau Vou fazer o seguinte Vou me fantasiar Que tem coisas por aí Está vendo O mapa ali Está cheio De Sei lá o que Vamos matar Agora Está mais fácil Vamos camuflar Dá mais trabalho É melhor Que tentar lutar Com esses caras Todos De uma vez Se você bate nele Ele passa A te enxergar A katana Está fraquejando Eu não sei Para onde vai Isso Queria Explorar Acho que É melhor Eu matar Esses caras Olha Esse é outro Recurso Matar Todos esses caras Primeiro Para depois Explorar Isso aqui Com mais Tranquilidade Que vai acabar O efeito Camuflagem Vamos aproveitar Esse recurso De apagar Que é muito Mais fácil Vamos camuflar Camuflagem É importante Por causa Dos voláteis Está passando Mal Comeu Com torresmo De monte Agora Está com barriga Embrulhando Vamos explorar Aqui Normalmente Eu não Exploro Mas nesse Caso É uma Missão De história Eu vou Explorar Mesmo Que demore Um pouco Mais O que Tem Aqui Olha Eu acho Que não Tem Nada Aqui Olha Aqui É fechada Não Tem Acesso Então É só Para Perder A camuflagem Vamos Continuar Então Vamos Ver Aqui Que eu estou Sem Camuflagem Então Tem que Com mais Cuidado Meu Medo É Encontrar Volátil Nossa Tem um Baito Um Prédio Tanto Andar Subindo Assim Vamos Olha Aqui Não Tem Nada Aqui Tá De Boa Vamos Lá Opa Gase Olha Que lindo Que Cenário Bom Pra Subir Antena Bom Ele Tá Mandando Pular Pra Baixo Mas Tem Que Pular Ou Naquele Saco Azul Ou Na Água Então Cara Na Água Parece Tá Mais Pior Mais Difícil Eu Vou Pular No Saco Azul Nossa Seve Tá Aí É Tô Tudo Bem Eu Tô Na Superfície Tô Inteiro Você Precisará Do Cartão De Acesso A Sub Estação Caso Contrário Não Haverá Energia Prantera Beleza Onde Consigo Esse Cartão Você Vai Ter Que Procurar Nos Containers Opa Eu Vou Ter Que Vasculhar O Car Quer Dizer Que O Cartão Pode Nem Estar morreu, né? morreu antes ele do que eu e é bom fechar a porta, né? não ser atrapalhado médio não interessa muito eu não vou arrombar a média e pode ter uma boa lá assim, eu vou pegar aqui vai ser difícil, você já é quase certeza que é uma coisa boa, né? é uma questão lógica, né? quanto mais difícil melhor a arma, né? talvez essa arma seja boa, não sei nem o que é deixa eu ver aqui que eu vou jogar esse filho da puta embora aqui, ataque verde aqui, tá atacando é nada essa porra lana bumerangue vamos já botar ele aqui, já, dar umas melhoradas nele vamos ao inventário esse é o bumerangue aquele aqui, vamos botar uns encaixes nele, só tem um só ok, sim ok, sim tá bem esse bumerangue é qual? esse aqui? não esse aqui? não vamos ver se ele presta, né? ultimamente, tá feio a coisa vamos lá, o tempo tá muito bom pra subir a antena ó, aqui deve ter algo pra explorar também, ó, usar as vezes sempre tem uma surpresinha, nada ruim, né? não boa ó, esse aqui também é difícil então, vamos aproveitar as armas que tem é difícil, mas não é, né? rapidinho ai, mas senta essa merda eu não gosto de usar essa bosta eu gosto de coisa que corta ó, tem um carinha parado lá na frente aqui é um surtado do jeito que ele tá, é surtado vou usar mais esse aqui deixa eu usar essa habilidade camuflagem que eu não uso muito mas ela é importante você tá me vendo? vamos usar camuflagem desse cara também por o efeito durar mais ali eu tenho que passar pelo grandão, né? tá a camuflagem vai me ajudar só que acho que na hora que você atira nele ele já te vê já acertou não morreu não? não, não vê não esse cara esse cara pegando fogo aqui vamos aqui, melhorar pegar minhas flechas de volta vamos usar camuflagem pra não ser pra não ser ser atrapalhado vamos ver assim agora agora você guarda na loucura você pode ir na loucura aí o risco de morrer é maior o que eu tento passar o que eu tento passar é uma estratégia pra quem quer finalizar as fases sem morrer ou morrer muito pouco agora se for pra atacar vamos atacar sendo visto é mais divertido até, né? é uma porrada aiada mas ah mano, você não tá me vendo o que você tá do machão ai tá todo mundo jantando eu vou matar porque vai me dar trabalho pronto todo mundo quase todo mundo dormindo, né? vamos ver se esse facão é bom ai é bom, ó ainda bem que meu inventário tá cheio tá dando sinal pra eu pegar martelo ah, dá licença não vou pegar camuflagem porque eu ainda tenho alguma coisa pra achar aqui até eu sair daqui não precisa de camuflagem mais mas eu tenho que buscar, o mapa tá todo mais mais escuro eu tenho que buscar o tal do cartão por aqui vamos vamos ligar o X ali pra ver se me ajuda tá sinalizando algo lá embaixo mas eu tô aqui vamos explorar e saquear pegar as coisas, né? ó, aqui tem alguma coisa um X aqui tem mais outro aqui tem mais outro deve tá no andar de baixo esse aqui parece que tem se não tiver vai estar em cima do teto vamos ver é é é em cima do teto mesmo do container o cara morreu só com aqueles carinhas aí não e não e não mas que caralho deixa eu ver deixa eu ver eee 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 pro lado de fora mesmo lugar olha lá não tô vendo alguma coisa caramba será que eu já posso ir embora que ele vai liberar eu da missão tem um cara que explode ali olha olha não liberou da missão não tem alguma coisa pra ser feita aqui e é na parte de baixo deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás aaaah olha aqui ó aaaah eee 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 parte de baixo eee 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 o próximo ponto agora mas eu acho que eu vou finalizar esse vídeo vou fazer uma segunda parte pra não ficar muito comprido ó tem aquele maluco que explode ali ó então a ideia é tentar pular por aqui e depois jogar um gancho pra lá o gancho não alcança lá podemos tentar pra não ter que encarar ele ah já tá vindo aqui ó pode vir amiguinho eu gosto tanto de você né agora dá já explodiu tem que chegar ali do outro lado ó daquele lado lá tem container tem isso daqui depois tem antena eu posso usar o gancho que me ajuda bastante ó o risco o risco de cair é bem menor quer dizer quer dizer já caí né deixa eu ver se eu não vou me arrebentar né o que é isso aqui ó o que é isso aqui ó nada né é uma parte da estrutura aqui ó vamos catracar aqui ó cheguei então aqui tem uns amiguinhos aqui mas daí eu faço segunda parte até mais pessoal